A nossa AMB tem uma dimensão continental como é o nosso país. O trabalho tem sido de ouvir os colegas das regiões e nós que tínhamos uma reunião marcada com o Sudeste em março, fomos atravessados pela pandemia, conseguimos nos reunir de forma presencial e virtual, híbrida, aqui em São Paulo, onde debatemos temas importantíssimos como a questão do teletrabalho, a implementação da Recomendação 75, uma grande vitória da AMB, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, dentre outros assuntos do nosso cotidiano. A visita foi também pontuada por uma recepção muito calorosa da administração do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi recebida pelo presidente Geraldo, pelo vice-presidente Luiz, pelo corregedor e nesse encontro nós tratamos da questão do auxílio-saúde, a necessidade de implementação em todo o território nacional das vantagens que nós conseguimos aprovar no Conselho Nacional de Justiça para que esses direitos estejam consolidados. Tratamos ainda do PJE, do CEU e de outras questões que são peculiares do Estado de São Paulo para que nós possamos fazer essa ajuda junto ao CNJ e às Cortes Superiores. O resultado foi muito positivo e é muito bom poder reencontrar os colegas e com toda a segurança, com o uso de máscara, distanciamento e uso de álcool gel para que nós nos preservemos da Covid-19.